A Multivize tem uma novidade pra você. A partir de agora, fazendo compras a partir de R$ 2.000 com um dos nossos consultores, você pode garantir até 100% de desconto no seu frete. É o momento pra você garantir a sua plotter de impressão, a sua router, a sua máquina de sorvete. Pra você que tá no calor, é a oportunidade de comprar um climatizador. E isso tudo, podendo garantir até 100% de desconto. Então, aproveite este momento para entrar em contato com um dos nossos consultores. Essa promoção é exclusiva para o contato com os nossos consultores. Verifique as condições, saiba o que é necessário pra você conseguir o desconto. E atenção, essa promoção é por tempo limitado. Então, não fique esperando mais. Aproveite este momento e garanta já a sua máquina para continuar 2020 empreendendo. E aí E aí E aí